Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado. O programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã, irmã Denise, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Antes de irmos para a meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria. Mãe de Deus e nossa Mãe, para que ela nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde a você que nos acompanha nesse programa. Mais uma vez estamos aqui com a graça e as bênçãos do Senhor. Então que o Senhor esteja também no seu coração, que enche o seu coração de alegria nessa quinta-feira, ainda com o ar de Páscoa ao nosso redor. Nessa semana que vai passando e vai nos ensinando que devemos ser testemunhas desse Jesus recitado. Nos acompanhe no dia de hoje, Atos dos Apóstolos 5, 27 a 33. Acompanhe conosco, pegue a sua Bíblia, leia comigo também esse trecho que é tão rico de ensinamento para cada um de nós. Atos 5, 27 a 33. Naqueles dias os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com vossa doutrina. E ainda nos quereis tomar responsável pela morte deste homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam É preciso obedecer a Deus antes que os homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes. Pregando-o numa cruz, Deus por seu poder o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Quando viram isso, ficaram furiosos e queriam matá-los. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nos dias que vão passando, a gente vai acompanhando toda a trajetória dos apóstolos. Como é bonito de ver eles, que como a gente dizia lá na leitura da terça-feira, eram um só coração e uma só alma. Eles repartiam tudo e eles pregavam a palavra de Deus. Eles pregavam o Evangelho e pregavam Jesus ressuscitando no meio de nós. Só que essa pregação, vindo verdadeira, sempre vai ter perseguição. E os apóstolos começaram a provar a perseguição que foi dada a eles em nome daquilo que eles faziam. Eles pregavam Jesus, pregavam o amor e pregavam a voz do Matássias, mas Deus o ressuscitou. E o pessoal começou a não aceitar. Como assim? Vocês estão falando que está nos culpando da morte, mas é. A morte de Jesus é um pouquinho culpa de todos nós. Não só daquele povo. Nossos pecados mataram Jesus. Mas Deus não deixou Jesus morto. Deus o ressuscita para que ele seja a nossa vida. Para que, como diz aqui, nós possamos encontrar a redenção. A remissão dos pecados. Deus se deixou abater, se deixou ser mutilado por nós, escravizado por nós, para que ele pudesse livrar os nossos pecados. Para que ele pudesse nos mostrar o caminho da salvação. E aqui os apóstolos pregando toda essa verdade, pregando a ressurreição, são presos. Muitas vezes, a verdade não é bem aceita. A verdade dói. E ser seguidor de Jesus pode nos levar a muitas perseguições. Mas eles eram felizes mesmo assim. E mesmo sendo presos, eles não deixaram de anunciar Jesus. A beleza dos apóstolos, da experiência que eles fizeram com Jesus recetado, é que leva eles agora também a serem testemunhas, mesmo na perseguição. E nós temos muitos exemplos de tantos mártires na nossa igreja. Tantos mártires que lutaram pela terra, lutaram pela justiça. Tantos mártires que moreram evangelizando o povo de Deus. Tantos mártires que deram a vida por causa de Jesus. Por amor a sua causa. Por amor ao seu reino. Esses são os exemplos para nós. Desde o tempo dos apóstolos, nossos primeiros mártires, nós podemos compreender que o que dá força para a nossa vida é Jesus e Jesus ressuscitado. Então, nós também podemos ver aqui, como diz eles, Deus o exalta, mas ele se torna o guia supremo e o nosso salvador. Peço mais nesse dia, a cada um de vocês, para que nos nutramos de coragem, para sermos testemunhas de Jesus. Mesmo diante da dificuldade, mesmo diante de uma sociedade que nega Deus, nega Jesus, nega os seus ensinamentos, a sua ação através do Espírito Santo sobre as pessoas que acreditam nele. Não tenha medo, meu irmão. O que nos dá força é Jesus ressuscitado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto